Olá amigos do canal do Raio do Povão Olha nesse momento quarta-feira santa Vamos olhar como é que está o movimento aqui no centro da cidade de Pirapê Mas hoje a prefeitura está fazendo aí a entrega dos peixes Já é tradição aí fazer essa entrega dos peixes E a gente vai acompanhar como é que está o centro da cidade E como é que está o movimento aqui na entrega dos peixes aqui na Praça João Lisboa Acompanhe com a gente a partir de agora Vamos lá Olha aí, nós já estamos começando a chegar aqui no centro da cidade Está topado aqui Vamos lá Vamos fazer aqui o percurso Vou mostrar como é que está o movimento aqui na praça Olha o tato Vamos ver se dá para passar por aqui Vamos ver se dá para passar por aqui Para estar lotado aqui Haja peixe Vamos ver se dá para passar por aqui Vamos ver se dá para passar por aqui O povo é o secretário de observação Alonhas B Vamos ver se dá para passar por aqui Puse E a gente está fazendo aqui o registro aqui na Praça João Lisboa. Vamos embora. Relaxa. Boa. 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 E a gente acompanhando tudo. Boa. 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 O comandante Raim Veras registrando toda essa potência. Pois é, também que o feijão verde é ver pra crer, comprar, pagar, levar, cozinhar e comer. Eu tenho tempo a vender, mas eu vim oferecer. É assim. Vamos ver. Registrando tudo aqui na entrega do peixe. Quarta-feira santa aqui na Praça João Lisboa. E a galera já tá marcando presença aqui, ó. Já tem camarão, né? Estamos registrando tudo. Vamos lá. Eita, Jairzinho. A hora que chegar começa a zoar, né?